Bom dia, tudo bem? Começando hoje, então, uma série aqui para o canal, que vai ser de Organize-se com o Notion. Vai ter aqui vídeo todos os dias, né, em preparação aí, em aquecimento para o nosso workshop, que vai acontecer a partir do dia 30 de janeiro, Organize-se em 2023. Você pode se inscrever nele, clicando nesse link aqui que está na descrição, ou digitando na sua tela. Através desse link você consegue se inscrever no nosso evento. E hoje a gente vai começar, então, a trazer realmente um passo a passo para você utilizar o Notion como ferramenta. Muitas pessoas têm visto quando eu mostro o meu Notion, quando eu compartilho no Instagram, no blog, aqui no YouTube, em outros canais. E antes de mostrar o meu sistema como um todo, que está em construção, estou fazendo toda a migração esse ano, é a primeira vez que eu vou começar o ano utilizando o Notion para gerenciar projetos, ações, etc, etc. Vai ser o primeiro ano que eu vou começar só com ele fazendo tudo isso. Então, está sendo um teste para mim também, e assim que eu consolidar esses testes, eu quero mostrar para vocês a estrutura atual, e aí eu vou postando de tempos em tempos atualizações. Mas o propósito dessa nossa série de vídeos que começa hoje é ensinar o básico do Notion para você que quer aprender a usar e está começando e não sabe por onde começar. Então, eu criei uma conta para mim, para a gente começar do zero, para você entender como funciona, tá bom? Do zero, começando do zero. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma conta e baixar o Notion. É esse endereço que está aqui embaixo, não é Notion.com, é Notion.so, tá? S-O, Notion.so. Você pode criar sua conta vinculada a uma conta do Gmail, aquela coisa toda, Facebook e tal, ou criar a partir do seu e-mail raiz mesmo, essa conta. E você pode utilizar o Notion na versão web ou baixar o arquivo para o seu computador. O que eu estou mostrando aqui, nessa tela maior, é o arquivo baixado no computador. Daí eu cliquei, fiz a minha inscrição com o e-mail e abriu exatamente essa tela e não mexi em mais nada até a gente começar esse workshop, desculpa, essa série de vídeos até o nosso workshop para ir fazendo junto com vocês. Uma das coisas que mais bloqueiam as pessoas no uso do Notion é Ah, Thaís, o Notion só tem em inglês e eu não sei inglês. Então, o que eu quero te dizer a respeito disso? Primeira coisa é que o Notion é totalmente personalizável. Então, você que vai dar o nome para as páginas e você pode fazer isso em português, numa boa, escrever, colocar seu conteúdo em português. Agora, as configurações dele estão em inglês ou em outras línguas, logo mais deve ter para português. A gente, por enquanto, ainda não tem. Isso significa que você não pode usar a ferramenta? De forma alguma, você pode usar. E eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Vou compartilhar aqui. Aí, a ideia é que você use o Notion na versão web. Por quê? Porque na versão web, você pode instalar uma extensão do Google Chrome chamada Google Tradutor. Está aqui em cima. Dá para ver? Não, não aparece. Mas fica aqui na barra de ferramentas, de extensões. E se eu clicar nessa ferramenta, ele vai me perguntar Traduzir essa página, tatatã, para o português. Vou traduzir. E aí, quando eu clico em Traduzir, olha, já fica tudo em português. Então, se você não usa o Notion porque ele é em inglês e você não sabe inglês, seus problemas acabaram. Porque, realmente, você consegue ver aqui a busca, atualizações, configurações. E aí, se vai clicando nas coisas, já está tudo em português. Olha. Ah, Thais, isso aqui está em inglês. Por quê? Porque isso aqui são as páginas. E aí, você vai mudar o nome das páginas. Você vem aqui e edita para o nome que você quiser. A gente já vai ver isso como fazer. Tá bom? Eu vou voltar a compartilhar a minha tela do aplicativo baixado no computador. Por quê? Porque se você fizer aqui em português, basta você ir adaptando e seguindo também os passos. Fica muito fácil. Mas, para quem quiser usar a versão baixada no computador, que não tem como aplicar essa extensão aqui do Google Chrome, você vai usar a versão original em inglês. Então, eu quero fazer toda essa sequência de vídeos aqui com o Notion em inglês, justamente porque se você quiser aproveitar até para aprender, aprimorar o seu idioma, o seu segundo idioma aí, no caso, que seria o inglês, você pode usar esse passo a passo como uma maneira de fazer isso. E aí, eu uso com a configuração original da ferramenta. Beleza? Então, assim, quer usar em português, usa na versão web, coloca a extensão do Google Tradutor, clica e parte para o braço. Tá bom? Não tem essa limitação, então, se você não sabe falar inglês. E aí, se você quer se aventurar, quer usar aí realmente a versão normal dele, né, que está em inglês, você vai aprender aqui como fazer isso, que eu vou te mostrar. Tá? E você vai ver que não é nada difícil também, porque qualquer coisa que você não souber, basta você pegar um dicionário, ir no Google Tradutor e digitar o termo, que você consegue traduzir muito facilmente. Então, assim, quando você clicar para se cadastrar no Notion, ele vai te perguntar algumas coisas que você já pode, na versão web, colocar o Google Tradutor, se você não entender. Mas, basicamente, ele vai pedir para você se cadastrar com o seu e-mail, aí você cadastra, clica para entrar, para cadastrar mesmo, e aí ele vai aparecer uma pergunta falando assim, você vai usar o Notion para quê? Aí, se eu não me engano, tem opções estudante, uso pessoal ou para equipes. E aí, eu sugiro que você coloque uso pessoal. Foi a que eu coloquei. Isso vai impactar muito o Notion nas ofertas que eles vão te oferecer, porque o Notion é uma ferramenta gratuita, mas ele tem versões pagas também. Vamos dar uma olhadinha em quais são essas versões? Vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês entenderem como a versão gratuita já atende super bem. Super bem. Então, o Notion é feito para ser acessível. Você pode ficar na versão gratuita, que vai te atender perfeitamente. As versões pagas têm algumas coisinhas que podem ser interessantes. Então, aqui, você pode ver os preços do Notion, tá? Então, tem algumas versões. A versão gratuita, dá para você organizar absolutamente tudo na sua vida. Dá para você integrar com Slack e outros. Você, em breve, vai ter essa... Essa... Tipo, estatísticas da página. Você mantém um histórico de sete dias atrás e pode convidar até dez pessoas para colaborarem com você nas páginas. Ou seja, você criou uma página para fazer o seu trabalho da faculdade ou algo nesse sentido e você quer compartilhar com seus colegas do grupo. Dá para compartilhar com até dez pessoas. Ah, eu quero compartilhar uma coisa que eu estou fazendo para o trabalho, um projeto que eu estou organizando lá. Também dá até dez pessoas. É isso, tá? Caso você queira fazer na versão paga, você tem algumas versões aqui. Quando que eu recomendo você fazer na versão paga? Especialmente se você, assim, é hard user, ou seja, você usa muito o Notion e você começa a identificar alguns recursos mais avançados que você gostaria de usar. Basicamente isso. Mas, de modo geral, a versão gratuita atende super bem mesmo. Então, o primeiro plano pago que a gente tem é de oito dólares por usuário, tá bom? Oito dólares por usuário por mês se você pagar anualmente. Se você pagar mensalmente, são dez dólares, tá? Qual é a diferença, Thaís? Você pode compartilhar com cem pessoas, você vai ter um histórico de trinta dias, você pode fazer o upload de arquivos tamanho ilimitado. Esse aqui são blocos para equipes, que a gente vai ver logo mais, tá? Além de tudo que tem na versão free, tá bom? Aí a gente tem os planos. O Enterprise é aquele para grandes empresas, então não tem o preço, tá? Aqui, contagem e equipe de vendas, tá? Mas a versão business, que é para times, empresas, né? Custa 15 dólares por mês por usuário. Se você pagar no plano anual, ou seja, cobra todos os meses de uma vez, ou 18 dólares pagos mensalmente. E aí o que você vai ter? Vai ter, assim, coisas que são muito voltadas para a empresa mesmo. Então, estatísticas de páginas mais avançadas, você pode criar espaços privados para times. Então, ah, um espaço para equipe de vendas, um espaço para RH, um espaço para... Vira uma intranet mesmo. E eu estou um pouco por fora de quanto custa uma intranet para empresas e sistemas maiores, mas eu acredito que seja mais do que 15 dólares por mês por pessoa, tá? E nessa versão aqui, Enterprise, né? Você vai personalizar, de acordo com o que você for pagar, quantas pessoas você pode compartilhar e por aí vai, tá bom? Aqui você tem alguns depoimentos, certo? Mas, é isso. Versão gratuita tem super bem. Se quiser ir para a versão paga para ter alguns recursos a mais, você pode pagar 8 dólares por mês. Beleza? Dito tudo isso, levando em conta que você vai utilizar a versão gratuita, eu vou entrar aqui para a gente começar. Essa é a carinha do Notion, tá? O que é o Notion? O Notion é uma ferramenta para gerenciamento de informações e é totalmente customizável. Ele tem essa carinha, que de cara não é muito atrativa, mas a gente vai ver como que ele pode ficar, tá bom? Aqui do lado, na barra lateral, você tem algumas opções e eu vou passar por cada uma delas. Então, em primeiro lugar, você tem o botão de busca, que você pode clicar e procurar qualquer página dentro do seu Notion, tá bom? Então, a gente, como está uma conta nova, não tem muita coisa, mas se você colocar assim, Quick Note, ele vai aparecer, então, as páginas que já têm esse nome, certo? Dentro do seu espaço aqui no Notion. Então, você também pode colocar alguns filtros, como por data, em que página você quer procurar, quem criou essa página, eu só quero pesquisar nos títulos de páginas e por aí vai, e aí você pesquisa, vão aparecendo aqui embaixo as opções. A busca, ela é muito boa, funciona super bem à medida que você vai colocando mais informações e com esses filtros aqui você consegue encontrar rapidamente o que você precisa a partir dos termos que você utiliza na busca. Então, se eu colocar aqui Task, que é tarefa em inglês, ele vai mostrar tudo o que aparece esse termo. Se eu colocar apenas nos títulos, ele vai mostrar apenas as páginas que tem Task no título, tá bom? Isso aqui é um recurso que você vai utilizar mais quando você já estiver usando o Notion há bastante tempo. Aqui, um update se você consegue ver as atualizações de todas as páginas. Por exemplo, se alguém marca você em uma página, vai aparecer aqui uma notificação, tá? Então, é aqui que vai aparecer. Fica um negócio vermelhinho, tipo a atualização do Facebook, quando você tem alguma atualização de alguém, sabe? Alguém te manda uma mensagem, fica aqui um vermelhinho para você clicar e ver que tem uma notificação. Aqui a gente tem as configurações. Nas configurações, né, você pode acrescentar pessoas aqui no seu workspace, você pode criar grupos. Isso aqui você tem que ter o plano pago, tá bom? Eu estou usando o plano gratuito nessa conta que eu criei, mas no plano pago você consegue criar grupos. Então, isso é especialmente útil para a empresa, você pode criar grupo de designers, grupo do pessoal do RH, grupo do pessoal do administrativo, grupo de professores, como no caso da nossa universidade corporativa. Então, vamos lá. configurações, aqui do lado a gente tem várias coisas, então tem a minha conta, tá aqui, eu posso mudar a foto, tá aqui o e-mail, qual o meu nome, posso mudar a senha, posso permitir o acesso do suporte, aqui é para fazer o logout de tudo e deletar a conta se você quiser. Notificações e configurações. Então, basicamente, ele vai gerenciar notificações e aqui embaixo configurações, por exemplo, ah, eu quero colocar notificações no meu smartphone, se você baixar o Nootion para o seu smartphone, você pode habilitar ou desabilitar. Ah, eu quero que tenha no desktop notificações, então você pode habilitar ou desabilitar. Eu quero receber notificações por e-mail, então toda vez que alguém te marcar, fizer algum comentário para você, tudo que vai aparecer naquela parte de updates, você pode aqui colocar para receber essas notificações e mesmo que você esteja ativo usando o aplicativo, você pode manter o envio das notificações por e-mail se você quiser. Eu vou desabilitar e vou deixar só a do celular. E aqui, nas configurações a gente tem aparência. Ai, desculpa. Catinho. Light, que é clara, que é essa que está, você pode usar a versão escura, que é assim, eu acho bem legal também, mas vou deixar clara, ou usar a configuração do sistema, ou seja, se o seu sistema no Windows ou no Mac está todo claro, ele vai imitar essa configuração. Se você configura para de noite ficar escuro, por exemplo, para que para melhorar sua visão, aí também o Notion vai ficando escuro à medida que o sistema muda. Aí aqui, quando você abrir o Notion, que página você quer que abra? A última página que você visitou ou a primeira que tiver na barra lateral aqui? Você pode escolher, eu vou deixar a última página que visitou. Ou não, vou mudar. Página, a primeira página da barra lateral. Aí você pode configurar, quando você clicar em algum link externo, você vai abrir no Google Chrome, no Firefox, no Safari, enfim, no Microsoft Navigator, enfim, você pode configurar aqui. E aqui, configurações de cookies, você também pode customizar, tá? Conexões. Aqui é quando você pode sincronizar o Notion com outros aplicativos que você utilize, como o Trello, o Slack, que é para comunicação de equipes, a Zana, que é para listas, OneDrive, Dropbox, tem um monte aqui, Zoom, né, são os mais conhecidos. Evernote, inclusive, para importar material do Evernote, isso aqui pode interessar a quem estiver migrando de um para o outro, aqui também, conectar Google Drive, enfim, dá para você dar uma olhada em tudo o que você pode sincronizar com o Notion, tá? E aqui, linguagem e região, tá usando inglês, quais são as línguas disponíveis? Coreano, japonês, francês e alemão, por enquanto. Podem ver que francês e alemão estão na versão beta, tá? Eu recomendo deixar no inglês, e aí, se você tem dificuldade com o idioma, você pode acessar pela versão web, para quem está chegando agora, e com a extensão do Google Chrome, do Google Tradutor, você consegue traduzir tudo isso aqui que a gente está vendo. Aqui, você prefere começar a semana, às segundas ou aos domingos? Ou seja, quando você utilizar calendários, né, qual que vai ser o primeiro dia da semana? Se você quiser que seja a segunda, você marca aqui, senão você deixa desabilitado. Aqui, esse ganho e créditos, né, toda vez que você logar, ó, você vai ganhando créditos, ó que interessante, para você fazer o upgrade, tá bom? Então, você pode dar uma navegada aqui, ó, logar pela versão web, logar no desktop, logar no dispositivo móvel, importar as coisas do Evernote, usar o WebClipper, enfim, você ganha aqui alguns créditos. O que eles querem de verdade é que você teste as versões pagas da ferramenta para depois continuar com elas, né? E se você tiver a possibilidade, eu recomendo fortemente, tá? Agora que você está começando a usar, testa no gratuito, obviamente, mas se você descobrir que você vai usar a ferramenta, eu pelo menos eu sou muito da reciprocidade, sabe? Então, assim, a ferramenta está me ajudando, eu quero dar um apoio lá para eles continuarem melhorando a ferramenta cada vez mais e aí eu pago a versão paga, tá? Então, mas uma maneira de testar é utilizando esses créditos aqui que eles dão para que você faça um teste de upgrade. Vamos lá, isso aqui são as configurações da minha conta, agora eu vou nas configurações do meu espaço de trabalho, que é toda essa parte aqui da barra lateral, então vamos lá. Nome do seu espaço, eu vou colocar aqui Organize-se com o Notion, que é o nome da nossa série, eu já vou deixar o espaço com esse nome. Aqui o ícone, você pode usar um emoji ou subir uma imagem sua, vou deixar como está, domínio, né, então eu vou colocar, deixa eu ver se entra com o Notion, então não permite, deixa eu ver, acho que ele não permite que use a palavra Notion, né, Organize-se, tá aqui, Notion, Organize-se, você pode comprar um domínio personalizado para colocar, você, no plano Plus, você consegue ter uma homepage pública, ou seja, o Notion pode ser usado como um site, vai ficar assim, olha, tá vendo? Ou como eu estou na versão gratuita, não tem, mas na versão paga eu tenho. Você pode exportar todo o conteúdo do Workspace, você pode exportar os membros na versão Business, é, e se você quiser deletar o Workspace inteiro, você clica aqui, deixa eu fazer o update, ó, já está aqui do lado o nome, Organize-se com o Notion, agora eu vou voltar para onde eu estava nas configurações, Upgrade, está aqui, aqui é legal porque tem uma versão um pouco mais detalhada da diferença entre os planos, né, então a gente está aqui na versão gratuita, aqui, ó, páginas e blocos, ilimitada para indivíduos, se você coloca dois membros ou mais na página fica, é uma versão limitada, só que nas versões pagas, totalmente ilimitado. Quanto você consegue subir do tamanho do arquivo na versão gratuita? 5 megas e nas outras versões ilimitado. Ah, Thaís, isso me limita muito. Não, porque daí o que você pode fazer? Você pode utilizar um Google Drive da vida, um Dropbox, qualquer outra ferramenta na nuvem para subir seus arquivos e simplesmente linkar aqui dentro do Notion. Então dá para usar numa boaça. Mas se subir arquivos é uma questão para você, você pode querer considerar esse plano mais baratinho aqui, o Plus, para você poder subir os arquivos. Histórico da página, então aqui, 7 dias, 30 dias, 90 dias ilimitado. Estatísticas da página, básico, básico, avançado, avançado. Todos permitem espaços colaborativos, mesmo na versão gratuita. quantos colaboradores você pode convidar aqui na versão gratuita, 10, na versão Plus, 100, na versão business, cadê? 250, e na versão enterprise, depende do plano de quanto você está pagando. Aqui o domínio público para você ter uma página que você pode divulgar para as pessoas publicamente, só na versão gratuita não pode. Permissão de grupos tem em todas. Team Space, que são os espaços de grupo, tem em todas. Criar espaços privados, como eu falei, eu quero que só o RH acesse esse Team Space. Aí só a partir da versão business, por quê? Porque o Plus, eles entendem que é para indivíduos que estão usando uma versão com um pouco mais de recursos, especialmente para subir arquivos. E esse valor aqui, gente, faz sentido porque eles pagam por isso, eles usam servidores, então faz sentido que a versão paga seja com essa questão dos arquivos. Permissões avançadas no Team Space só na versão Enterprise. Aqui, sobre integrações com outros, com outros, é, coisas de modo geral, né? Então, por exemplo, sincronizar databases, você pode sincronizar um e a partir da versão paga ilimitado. aí tem alguns dados técnicos aqui de coisas que eu nem sei direito, mas, por exemplo, ah, eu quero o limite de linhas por database e banco de dados que eu quero sincronizar. 100 na versão gratuita, depois 20 mil nas versões pagas, tá? Então, isso aqui é mais para quem já entende um pouquinho desse assunto. Para você que está começando, você não precisa se preocupar com isso aqui. Ó, administração e segurança. Né? Na versão, você pode fazer backup na versão gratuita, basicamente isso, o que já basta para a maioria das pessoas, mas se você quiser, por exemplo, ah, eu quero exportar o workspace inteiro como PDF, só a partir da versão business. Essas outras coisas aqui que eu nem sei direito o que significam, a partir da versão business. É, e a maioria dos, dos recursos mais avançados são para a categoria enterprise, porque a gente está falando de empresas que trabalham com sigilo de informações, tá? suporte prioritário a partir da versão versão plus e um gerenciamento de sucesso do cliente só na versão enterprise. Se você quiser saber da versão para estudantes, né, ou educadores, ele vai ter, você vai ter um desconto adicional. Como eu não sou elegível para esse plano educacional, né, não dá, mas você pode, quer ver, você vai ter que usar um e-mail que seja de universidade, colégio, etc. Ou seja, não adianta ser só .edu, o e-mail tem que ser relacionado a um domínio, assim, então se eu tivesse, por exemplo, um e-mail que seja, sei lá, thais.usp.br, ele estaria elegível para usar uma conta Plus como estudante na versão gratuita, então eles são bem flexíveis e acessíveis com relação a isso, se você for estudante ou professor. Aqui tem conta, né, caso você esteja pagando a versão, em alguma das versões pagas vão aparecer aqui os relatórios de pagamento. As versões de segurança, né, tudo aqui, a versão Enterprise, Enterprise para habilitar. Identidade, então gerenciamento de domínio, SSO, né, que é de segurança, tá, então também na versão paga, como a gente já viu, e aqui conexões, então você pode colocar aqui, ó, conectar com o Google Drive, conectar com o Slack, mesmo na versão gratuita, beleza? Então isso aqui são as configurações que eu vi aqui do lado. Agora, vocês podem ir postando perguntas no chat e daqui a pouquinho eu venho responder as perguntas, tá, porque muita coisa ainda eu vou explicar. Bom, vamos lá. E aqui a gente tem as páginas. Como que faz para adicionar uma página? Você clica aqui embaixo em Add a Page, clica. Como eu falei, ó, o inglês, ele é muito dedutivo, porque apesar de ter escrito adicionar uma página em inglês, tem aqui um maisinho que deduz que é adicionar uma página. Quando você clica em adicionar uma página, ela já entra automaticamente aqui do lado, na barra lateral, e aí você tem alguns elementos na página que são bem interessantes, né? Então, vamos ver aqui em cima. Aqui em cima está o título, então eu posso colocar assim, página da Thaís. Pode colocar o nome que você quiser na página, já mudou aqui em cima, já mudou aqui do lado. Aí eu posso colocar um ícone, tá, que é um emoji, ou eu subi uma imagem customizada, ou usar um ícone, e aí eu vou colocar, por exemplo, isso aqui da cor azul. Já aparece aqui, já aparece aqui. Adicionar capa. O que é capa? É uma imagem que vai ficar aqui em cima. Ele vai colocar uma imagem aleatória, você pode tanto reposicionar essa imagem, quanto você pode mudar. Quando você clica em mudar a página, a capa, você pode usar cores, como essas aqui. Tem algumas fotos aqui, do James Webb, você pode querer usar. Por aí vai, do museu lá de Amsterdã, do museu de Nova York, de artes, que tem. Então, você pode utilizar essas imagens. Você pode subir uma imagem do seu computador, você pode pegar uma imagem da web, copiando e colando o endereço dela aqui. Ou você pode clicar no Unsplash, que é um banco de imagens gratuito incrível. que você vem e digita aqui, por exemplo, Plane. Eu vou colocar Planner, vamos ver o que aparece. Aí você fala, ai, nossa, quantas imagens lindas, vivi, boba. Vou clicar nessa. E aí vai ficar essa imagem de capa, tá? Outra coisa que você pode acrescentar é um comentário na página. Comentário. Você pode colocar anexo nesse comentário ou marcar pessoas para enviar. Aparece aqui assim. Quando você coloca um comentário, você pode ter alguma reação a ele. Você pode resolver o comentário porque foi algum problema, né, que a pessoa perguntou. Editar, deletar ou copiar o link dessa discussão para mandar para alguém. Resolvi, ele some da página, tá? Antes de continuar aqui, eu queria mostrar aqui em cima. Então, se você clicar em share, é para você publicar na web e aí basta você copiar o link, tá? Ou seja, todo mundo pode ver quando que expira, você só pode escolher se você tiver o plano plus. Permitir edição, permitir comentários, permitir duplicar como template. Então, quando as pessoas compartilham alguma página do Notion para você baixar como template, você pode habilitar isso aqui. e na versão plus você consegue também indexar nos mecanismos de busca. E aqui você copia o link para poder divulgar para as pessoas. Não, eu não quero compartilhar na web, mas eu quero compartilhar com uma pessoa. Você vem aqui e coloca o e-mail da pessoa e faz o convite. Ela vai receber por e-mail esse convite e consegue acessar essa página. Aqui nós temos comentários, tá? Ó, você pode ver os comentários em aberto e comentários resolvidos. Tá o histórico aqui dos comentários dos ouvidos. Você pode ver todos os updates da página, todas as atualizações. Se você clicar nessa estrelinha, você vai dizer que essa página é favorita, ela vai aparecer aqui do lado, ó, favoritos. E aqui nos três pontinhos você tem várias coisas que você pode mudar. Por exemplo, o estilo da letra, a gente tá nessa letra padrão, mas pode ser uma letra com serifa ou pode ser essa letra monocode, assim, que eu acho bem bonitinha, mas eu vou deixar no default. Ah, Thaís, eu quero o texto menor. Você clica aqui, ó, diminui o texto da página. Ou o tamanho inteiro da página, é aqui assim, não tá dando pra ver porque eu tô com ele com o zoom bem grande, mas aqui eu vou mostrar, assim, ó, vai ficar mais claro. Tá vendo? O ideal, o normal é esse monte de espaço aqui do lado de borda, que algumas pessoas gostam, outras não. então se você quiser aumentar pra página inteira, fica assim, ó. Tá vendo a diferença? Tamanho completo. Eu vou deixar no tamanho completo, vou aumentar de novo aqui. Você pode migrar essa página pra outro lugar dentro do seu workspace, tipo, essa página vem pra cá ou pra cá. Outra maneira de fazer é simplesmente arrastando ela, ó. Pra cá, pra cá, pra cá. Vou deixar ela no topo da lista ou eu posso arrastar pra dentro de outra página. Se você clicar em customizar a página, vão aparecer algumas opções, ó. Ah, vai mostrar as discussões no topo da página? Vou colocar não. Desligado. Backlinks, ou seja, quando alguém faz um link pra essa página vai aparecer? Eu vou colocar aqui não. Comentários na página. É o padrão ou o mínimo? Colocar mínimo pra não ocupar muito espaço. Você pode remover dos favoritos se você clicar aqui. Você pode copiar o link, como eu falei. Aqui é desfazer, que é o famoso Ctrl-Z, histórico da página, mostrar páginas deletadas, deletar a página. Você pode importar algo pra dentro dessa página, assim como você pode exportar essa página em PDF, HTML ou Markdown. Markdown é um tipo de codificação utilizada, especialmente a galera aí que usa Zetelk, assim, etc. Você não precisa se preocupar com isso se você não sabe o que é. E pode adicionar conflitos, conexões, integrações, né, com outras ferramentas aqui. Bom, dito isso, vamos para o que tem aqui embaixo na página. Como que você mexe na página, que é o grande lance aqui, né? Quanto tempo a gente tá de live? Meia hora? Tá. Tá ok, tá ok. você tem algumas opções. Quando você tá escrevendo o título, se você der um enter, ele já aparece aqui pra você escrever e você pode simplesmente escrever lá, 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 lá. Põe pra cima, põe pra baixo. Você pode arrastar aqui pro lado, ó, até o finzinho. Ele cria colunas, ó. Tá? É, que você pode mexer pra lá e pra cá. Tá bom? Então, ele cria blocos. Você pode clicar. Ele tem opções dentro do bloco, como deletar, duplicar, transformar em outra coisa, que eu já vou mostrar isso aqui pra vocês. transformar isso em uma página. Então, ó, você criou esse item aqui em texto e você quer transformar isso em uma página. Você pode clicar aqui e transformar em uma página. Copiar link para este bloco. Ou seja, se você quiser copiar. Ah, eu escrevi um bloco que toda vez, tipo, por exemplo, eu quero escrever a missão da empresa. Aí eu escrevo assim, missão da empresa. Eu posso copiar o link especificamente pra este bloco de texto pra colocar em vários lugares, em várias outras páginas. De modo que, quando eu alterar este bloco originalmente, já altera em todas as páginas. Então, isso é bem interessante. Você pode mover, né, divulgar esse bloco aqui, mudar pra outra página. Enfim, pode comentar. E tem as opções de cores. E você pode alterar tanto a cor do texto pra essas cores que estão aqui, laranja, amarelo, verde, ou o background, que é como se fosse um marca-texto. Então, se você colocar assim, ó, vai ficar desse jeito. Ah, mas eu quero mudar a cor do texto pra pink. Ele muda também. Se você selecionar o texto, ele tem algumas opções aqui, ó. Você pode transformar em outras configurações. Não faremos isso agora. Você pode... Criar um link aqui, por exemplo. Eu quero linkar pro vidroorganizada.com. Você pode comentar só essa parte. Lá, 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 lá. Vai ser assim, ó. Com comentarizinho aqui. Você clica, visualiza. Você pode... Colocar negrito, colocar itálico, colocar sublinhado, colocar arriscado. Você pode marcar como código. Então, ele vai ficar assim. Mas eu não quero fazer isso. Você pode criar uma equação, tipo, não, valeu. Aqui são as configurações de cor do texto, né? E aqui você pode marcar uma pessoa, uma página, ou criar uma data pra esse texto. Tá? É isso. Vamos ver no que você pode transformar um texto. Como eu posso transformar um texto. Eu clico aqui nos três, nos seis pontinhos, e vou transformar em título um. Pode ser título dois, título três, vai ficar no menorzinho. E veja que, mesmo que você não saiba inglês, tá aqui do lado o que que significa. Então, dá pra você usar, sabe? Você pode transformar numa página, pode transformar numa lista de tarefas, que você marca e desmarca. Você pode transformar em uma lista de bolinha, ou com uma lista numerada, ou uma lista que abre e você pode escrever aqui dentro. Tá vendo? Você pode transformar em código. Você pode transformar... E daí tem várias opções, JavaScript, os tipos de código aí, pros nerds. Você pode transformar em citação, se for uma frase. Você pode transformar em aviso. Aí você pode personalizar o emoji aqui, mudar esse texto, mudar a cor de fundo. Você pode transformar esse texto numa equação, num bloco de... Enfim. Criar blocos sincronizados entre as páginas. Então, já... Ó, ele já tá sincronizado, eu posso utilizar, tá? Copiar e colar, ou editar o original. É muito legal isso aqui. Vou trazer. Você pode... Colocar o título dentro... Que eles chamam de toggle, né? Que é esse... Essa caixinha que você abre e fecha assim, Isso aqui é muito legal. Você pode colocar o texto em duas colunas. Então, daquele jeito que eu fiz arrastando, você pode clicar ali pra transformar esse texto em duas colunas, tá bom? Enfim. Isso são as configurações de cada um dos blocos. Vamos ver o que você tem de opção na página. Vou deletar tudo aqui. Quando você cria uma página, nesse campo aqui de texto, você tem algumas opções. Primeiro, ah, eu quero usar essa página vazia com ícone, como tá aqui, ou uma página totalmente vazia, sem ícone nem nada. Ou você pode querer usar templates. O que são templates? O Notion, ele tem, assim, uma galeria de templates que você pode se divertir. Por exemplo. Ó. Ah, eu quero um template pra tarefas. Você pode clicar aqui, e ele vai transformar essa sua página em uma página de tarefas. Ah, não. Eu quero... Deixa eu ver aqui. Voltar pra página. Eu quero pegar um template de... Projetos? Pode ser. Peguei. Aí eu posso... Tem alguns projetos já aqui. Ah, eu quero... Criar uma página. Pra reuniões. Ah, eu quero organizar as reuniões da equipe. Você vai colocar assim. Daí aparece. Então, tem muitos templates aqui embaixo. O que já tem de página aqui embaixo são templates que o Notion mostra as possibilidades. Então, a página pessoal, lista de tarefas, diário, lista de leituras, tá? Pra você colocar aqui os livros que você está lendo. Voltando. Você pode importar. Se você clicar em importar, é aquilo. Você pode... Eles dão dinheiro pra você importar do Evernote. Olha a campanha. Então, você pode importar de vários lugares. O conteúdo que você quer. Ou você vai chegar numa parte que é crucial de você entender o Notion e que isso vale um vídeo por si só. Que é criar um database, ou seja, um banco de dados. E aí, pra você criar um banco de dados... Um banco de dados, como eu posso dizer, você pode criar um banco de dados pra todos os seus projetos, por exemplo. E nesse banco de dados, você pode configurar um montão de recursos e pode utilizá-lo em outras páginas também. É um pouco complexo e abstrato explicar assim. Eu vou deixar pra outro vídeo pra explicar os databases como um todo. Por hora, eu só vou te mostrar quais são as possibilidades de visualização. Então, um database pode ter a visualização de tabela, de quadro, pra usar Kanban, vou mostrar todos, tá? Lista, cronograma, timeline, calendário e galeria. Então, se você criar um database que seja de tabela, ele vai aparecer assim. Você pode escolher algum database que já existe, aqui ele vai mostrar todos, ou você pode criar um novo. Eu vou colocar um database tipo contatos. Aí você pode, mais uma vez, colocar o ícone, você pode colocar uma capa, pode colocar uma descrição, agenda de contatos. Todos os exemplos, tá, gente? Essa é a visualização em tabela. Você vai escrevendo, aparece aqui do lado. Ah, eu quero a visualização em quadro. Aí vai ficar desse jeito aqui. já colocando fazer, essas coisas assim. Pode arrastar pra cá, pra lá. No vídeo sobre databases eu vou mostrar direitinho. Outro layout, timeline, que é tipo uma linha do tempo. Você pode vir aqui e criar alguma coisa. Prazo, RSVP, casamento, sei lá. Você pode colocar aqui qual é o prazo pra tais pessoas responderem. o convite de casamento. Ai, ai. Ou você pode ter a visualização por lista, que aparece assim. Ou a visualização por galeria, que é bem legal. Porque viram uns cards e aí você pode, à medida que você vai colocando imagem de capa, conteúdos e tal, ele vai aparecendo aqui. Assim, fica bem bonitinho. Enfim, o database, ele é incrível, vale um vídeo só pra ele. O que eu vou fazer então? Eu vou deletar essas páginas aqui. Por quê? Ah, não, peraí. Antes de mais nada. Aqui embaixo tem as opções, ó. Ah, quero criar um espaço pro time, né, então... Eu quero criar um espaço pro time chamado... Ah, time. Vai. Criar. o que ele vai falar. Ó. É... Você pode colocar as pessoas. Ou você pode pular por enquanto. Daí vai estar aqui em cima, ó. Espaço pro time. E esse espaço privado são as suas coisas, né? Tá vendo? Então, dentro do time. que é aquilo que você vai compartilhar com as pessoas e privado só você ver, por exemplo, tá? Aqui embaixo tem mais uma vez o botão de template. Você tem como importar e tem a lixeira caso você queira ver o que já foi deletado. Vai aparecer aqui dentro. Antes de eu ir para as perguntas, eu vou só dar uma sugestão de leve pra vocês, tá? É... deletar essas páginas padrão. Então, eu vou deletar aqui. Eu vou criar uma página que seja... Eu vou deixar essa pessoa... Não, eu vou criar uma página, vai. Então, eu vou colocar... Vou chamar ela de... início. Vou deixar ela aqui e depois eu mexo. Então, eu vou deletar essa, vou deletar essa. Olha, quando você clica para deletar uma página que tem um banco de dados dentro, ou que está sincronizada com outra, ele vai te perguntar se você quer deletar só essa página, se você quer deletar as duas páginas linkadas ou se você quer cancelar. Então, eu vou deletar os dois. Aqui, ó. O que é legal, tá? É... Ah, eu ainda não mostrei uma coisa importante, que são todas as coisas que você pode colocar dentro da página. Olha aqui que louca. Não posso deixar de encerrar esse vídeo assim. Mas, ó, por exemplo, você pode criar uma página que se chame Capturas. Onde você vai colocar, tipo, para esvaziar a mente, assim, sabe? Quando você ainda não sabe exatamente o que você vai fazer com a informação, você coloca aqui dentro. Aí, quando você digita para inserir um texto, se você apertar o slash, que é essa barrinha aqui, vão aparecer os comandos. Então, você pode criar blocos básicos, como texto, outra página, tudo list. Então, tá vendo? Mesmo que você não saiba inglês, você passa o mouse em cima e ele mostra aqui do lado como fica, ó. Tabela, lista, isso a gente já viu, né? Vou mostrar os que a gente não viu. Mencionar uma pessoa, mencionar uma página, data, ou lembrete, se não é um emoji, uma equação matemática, que é as visualizações de databases, né? Você pode criar. Você pode criar uma visão linkada de um database, por exemplo. Se você tem um database em todos os seus projetos, você pode, em vez de ter que ficar copiando e colando e ter vários databases diferentes, você usa o database de projetos como base e você copia a visualização dele para esta página aqui. e isso vai ser muito interessante, a gente vai ver mais para frente como pode ser usado. Pode subir imagem, pode colocar um link da internet aqui, você pode colocar um vídeo, pode subir áudio, pode pegar do SoundCloud, do Spotify, código, ou subir um arquivo. O que você pode incorporar na página? PDF, Google Maps, entre outros, arquivos do Google Drive, Twitch, esse Github, GIST, que eu nunca usei, Google Maps, Figma Abstract, enfim, tem muita coisa aqui que você pode pegar. Você pode, ó, incorporar um PDF, que ele abre o PDF aqui dentro da página para você ler artigos, tudo isso é muito legal, e-books, enfim. Então, você pode incorporar todas essas opções. Para sincronizar os databases, tem essas opções aqui. aqui, ó, blocos avançados. Isso aqui é para colocar um sumário da página. Tipo quando você cria aquele índice automático no Word, num documento do Word, sabe? Equação, bloco de equações, novo template de, botão de template. Para você duplicar blocos, então, você criou um bloco bonitinho, você quer colocar esse botãozinho aqui para duplicar ele muito facilmente. Isso aqui é a localização da página, se você colocar, vai aparecer aqui assim, onde você está. Se você tiver dentro assim, ó, vou arrastar para dentro, vai aparecer aqui tudo que tem dentro da... desse bloco, né? Enfim, vou continuar aqui. O que mais? O que mais? O que mais? Onde a gente estava? O bloco sincronizado, isso aqui a gente já viu, a listinha que abre, colunas, código, e aquelas configurações lá que a gente já viu dos blocos, tá bom? Então, não podia deixar de mostrar isso. Capturas, deixar essa página de início, você pode colocar uma casinha. essa outra que eles criaram aqui. Eu vou tirar, vou deletar, vou deletar, tá? Ah, Thaís, mas o que acontece com essas páginas? Está vendo que tem um... uma setinha aqui do lado? Se você tiver páginas dentro, vai aparecer aqui, ó, vou colocar só para você ver. Vou jogar essa página de capturas dentro de início. Aparece assim, está vendo? Se você clicar em início, a página vai estar aqui, mas você também pode ver pela lateral, clicando desse lado aqui, tá? E é infinito, você vai colocando. Por que que isso é interessante? Para você manter a barra lateral limpinha, digamos assim, né? Então, de repente, você pode chamar, assim, de painel de controle, tipo, Thaís, você pode chamar de dashboard, você pode chamar de principal, enfim, como você quiser, tá? Chamar essa primeira página, mas eu recomendo que você tenha essa primeira página em primeiro lugar para encerrar esse vídeo aqui, tá bom? E aí, depois, nos próximos, a ideia é postar um por vídeo, vou deixar gravado, pelo menos, até o final do workshop. Vamos ver, talvez fique gravado para sempre, aí, vou pensar ainda, um dia de cada vez, tá bom? E amanhã a gente vai ter outro vídeo, agora eu vou levar as perguntas de vocês. Deixa eu abrir aqui. Antes de ir para as perguntas, eu quero falar uma coisa muito séria, ó, olho no olho aqui, olho no olho aqui. O que eu quero falar para vocês? O Noche é uma ferramenta que é totalmente customizável, então, quando você entra, é normal ficar meio perdido. Espero que com esse primeiro vídeo aqui da série, eu tenha dado uma visão geral para você saber, pelo menos, como iniciar, colocar texto e colocar elementos diversos, tá bom? Segundo ponto, o Noche vai ficando melhor à medida que você o usa. Então, ele tem uma curva de aprendizado e de costume que leva um pouco mais de tempo que outras ferramentas que são mais intuitivas. Por exemplo, o Todoist. O Todoist é uma ferramenta nativa para tarefas que você entra e você já sabe o que fazer de cara, porque só tem uma coisa que você pode fazer, inserir tarefas. Como o Noche tem muitos recursos, então a gente fica meio perdido, né? Mas, enfim, esse guia foi justamente para a gente iniciar essa discussão. Terceira coisa, você vai acostumando com o Noche aos poucos. Então, você vai usando, você vai curtindo e aí você vai aprendendo mais. Não se deixe bloquear por essa impressão inicial do tipo, ah, é muito difícil, ah, é muita coisa, ah, é muito complicado, porque não é. Ele é só uma ferramenta nova para você. À medida que você for utilizando, você vai pegando mais jeito com ela. Tá? Então, deixa eu ver aqui os comentários. Oi, Tiago, tudo bem? A Leia falou, acho o Noche difícil. Para isso que a gente está fazendo esses vídeos diários, essa série, vou criar uma playlist, vou deixar organizadinho aqui no canal para vocês acessarem, tá? Ao vivo com a Taice Cedinho, vai ficar gravado. isso, foi o que a Natália, a gente comentou, né, depois, acho que ela escreveu antes de eu falar, se você se cadastrar com o e-mail institucional de estudante, você ganha a versão plus. Taice, consigo conectar a agenda do Google na versão gratuita? Você tem que incorporar, a sua agenda tem que estar pública. Depois, mais para frente, em outros vídeos, a gente vai mostrando mais sobre essas integrações, tá bom? Taice, descobri que tem templates, onde posso encontrar? Como eu mostrei já, né, dentro do próprio Notion, você tem essa parte de templates. Ah, eu encontrei alguns que são pagos. Não, assim, você entra nesses gratuitos do Notion e daí você escolhe um lá mais parecido com o que você precisa e personaliza, tá bom? Deixa eu ver. É, o Matheus falou um ponto importante, não vale a pena importar do Evernote porque perde toda a formatação, tal, tal, tal. Eu fiz essa importação quando eu migrei para o Notion a primeira vez que eu fui usá-lo e eu não gostei. E aí, o que eu fiquei pensando também? Cara, eu não quero importar nada, não. Eu quero começar um sistema do zero e aí, aos poucos, eu vou trazendo manualmente aquilo que importa manter aqui. Não vou fazer nenhuma integração automática, tá? Tudo que é automático é passível de errinhos, assim, de bugs que talvez você só perceba depois. Então, assim, não vou dizer que eu não recomendo, mas eu estou de acordo com o que o Matheus está falando, tá? Vamos ver. Isso, o Matheus está falando aqui e eu quero fazer um comentário importante. Toma cuidado para não focar mais na organização e emfeitos do que a ação em si. Isso aqui vale para a vida, né, Matheus? Mas, assim, uma configuração inicial precisa ser feita. Então, também não é para pecar demais nem pecar de menos, né? A gente tem que... Mas, realmente, quando a gente usa uma ferramenta tão customizável, a gente tem que tomar cuidado para não ficar microgerenciando, né? Ou seja, perder mais tempo organizando, fazendo as coisas ali dentro do que efetivamente fazendo, tá? Ele falou, minha relação com o aplicativo é de amor e ódio. A Marisa falou, Thaís, o Nojo só funciona com Wi-Fi? Eu posso usar no celular ou só no computador? Você pode usar offline se ele tiver baixado no seu celular ou computador sim, tá bom? Só que ele não vai sincronizar, então, se você tiver feito uma atualização no seu computador e não está na internet seu computador e você vai usar no celular, ele não vai atualizar no celular, entendeu? Porque não está ligado na internet. Enfim, é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Esse é o primeiro vídeo de uma série diária que farei até o nosso workshop e a ideia é mantê-lo por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar um comentário aqui. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal. Muito obrigada a todos que participaram ao vivo e eu vejo vocês no próximo vídeo amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.